Garuda Linux é uma distribuição de origem indiana, rolling release baseada no Arch Linux. Fácil instalação e edição para games. Focada na performance. É possível utilizar nela o sistema de arquivos BDR e FS. Vários ambientes de desktop disponíveis. KDE Plasma. Gnome. Cinnamon. XFCE. Wave Fire, que vou testar neste vídeo. LXQT. DIPIN. IP3WM. Este é um menu iniciar. Vamos ver a tela de boas-vindas. Possui alguns serviços web que podemos utilizar, como o Garuda Cloud. Mecanismos de busca. Garuda Settings, onde podemos, por exemplo, baixar pacotes de idiomas ou usar kernels Linux diferentes. Gerenciador de partições. Não abriu nada. Limpador do sistema, onde abre o BlackBitch, já com vários itens marcados para limpar. Como podem perceber, aqui no Garuda já temos o efeito de janelas gelatinosa já ativado por padrão. A aba Manutenção, onde podemos atualizar o sistema, atualizar Mirrors, Etic. Se estiver usando BDR e FS, pode fazer desfragmentação de disco. Acesso rápido. Controles. Algumas configurações. O terminal do Garuda, se chama Alacriti, usa Cheu ZSH e é bem bonito. O Bluetooth não estava funcionando corretamente primeira vez que testei, mas teve uma atualização antes de eu gravar, e agora parece estar normal. O Firefox já vem com algumas extensões instaladas. O gerenciador de arquivos é o Nautilus, já vem com o tema Orts instalado. Gerenciador de pacotes igual ao do Manjaro. Extensões parecem não funcionar. Vem com o Cavantum Manager para alterar alguns temas. Aqui podemos fazer várias modificações no sistema. Podemos dar zoom na tela. Magnifier. Efeito de cubo da área de trabalho. Bem louco. Aqui podemos alterar o papel de parede. Decorações das janelas. Alguns efeitos. Olho de peixe. 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 Janelas gelatinosas. Efeito de água no clique. Rotação da janela Não sei como fazer voltar ao normal Temos uma ferramenta para escrever na tela Pode ser bem útil para apresentações Minha carrinha feliz ficou muito triste Alt Super C para apagar Não sei para que serve isso Espero que tenha gostado do vídeo Se sim, se inscreva no canal para apoiar E conte nos comentários Se já usou ou usa o Garuda Linux